Oh, 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 oh Oh, yes, oh, oh, oh Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente A mesmo é pra se abraçar Você com laque no cabelo E um vestido rodar E aquelas anáguas com tantos babados E você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Quando a orquestra tocava a beza-me mucho Eu lhe apertava e olhava a seu gosto Dentro do corpete, querendo pular Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Do homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa, eu ia te levar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Pois nos muitos conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia, só depois de casar E tudo que a gente transava E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Tudo que a gente transava eram três, quatro cubas Eu era a raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele corpo bonito ia me abraçar Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir Não vou deixar você partir As nossas brigas sem razão Não são motivos pra separação Eu duvido que na vida Alguém viva só de união Por ciúme a gente briga E é sinal que ainda existe algum amor no coração E eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero És para mim tudo, tudo que eu quero Não adianta insistir Não adianta insistir Veja só quanta besteira Veja só quanta besteira Nós falamos ao brigar Você diz que não adianta insistir Você diz que eu não presto Eu te amo, eu te venero É para mim tudo, tudo que eu quero Eu te amo, eu te venero É para mim tudo, tudo que eu quero Diga, diga que me atenda Diga que me atenda Quero lhe falar Ela disse baixinho Diga que a mamãe não está Me conta, o seu titio é bom Você vai à escola Já fez a lição Fiz Sabe, como mamãe trabalha É uma vizinha que me leva na escola Mas minha mãe assina o politinho Um dos outros quem assina é o papai O meu não Sabe Há sete anos que eu estou sofrendo A idade que você já tem Eu não Eu só tenho seis anos Mas você conhece minha mãe Ela nunca me falou de você Espero que eu vou chamar O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu penal Pois sabe que ela não Vai perdoar E quando você está de férias No hotel da praia Você gosta do mar Gosto de brincar na areia Também já sei nadar Mas como você sabe do hotel da praia Você já esteve lá alguma vez? Sim Há muitos anos Depois deixei vocês Mas eu as amo Você ama a gente? Mas eu nunca vi você Por que você mudou a voz? Você está chorando O telefone chora E ela não quer falar Pra quem dizer Te amo Se ela não vem Me escutar O telefone chora Compreende o meu penal Pois sabe que ela não Vai perdoar E jamais compreenderá O telefone chora Pra nunca mais chorar Quando souber Quando souber Porque compreenderá Diga que atenta Ela está saindo Diga que espere Ela já foi Se ela já foi Então Adeus Tchau Adeus Filha Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria Sorria Meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Que ri por último Ri melhor Chora Chora Pra que? Chora Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso Mais te aconselhar Confesso Que você foi O meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Da infelicidade Que você procurou Sorria Meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém Que nunca lhe amou Sorria Meu bem Sorria Sorria Eu sempre lhe dizia Eu sempre lhe dizia Que ele por último Ri melhor Chora Pra que? Chora Você deve sorrir Que outro dia Será bem melhor Querida O seu erro Você vai pagar Entenda Que eu não posso Mais te aconselhar Confesso Que você foi O meu grande amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Assim meu amor Sempre sorria Sempre sorria Assim como estou Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim Uma descrente De viver E durante as minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas E esquecer E num trem que eu viajei Conheci um moço triste Que a felicidade um dia Esqueceu Me falou de sua vida Seus anseios Suas mágoas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mais uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse Logo sem você A cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse O seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro Por você Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Mas se resta um sentimento No seu coração Amigo Que eu tanto magoei Quando parti Eu lhe peço Que esqueça Nossa briga De um momento Pois não vou me conformar Em lhe perder Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgir Tão de repente Até mesmo quando traz Uma esperança É uma fatalidade Já passei Por certas coisas na vida E nem mesmo morrendo Vou conseguir esquecer Já vivi Um ano em uma noite Tentando o meu medo Desse mundo esconder Na minha vida Durante esse tempo Tudo foi tão difícil Foi caminhada sem fim Andei A procura dos meus sonhos E em cada sonho Deixei um pouco de mim De mim Hoje nesse meu mundo escuro Já não sei o que faço Minha juventude Meu Deus Acabou em pedaço Hoje nesse meu mundo escuro Já não sei o que faço Minha juventude Meu Deus Acabou em pedaço Mas eu sei Que apesar disso tudo Ainda tenho esperança De viver bem feliz Quero enfim Esquecer o passado Vou fazer tudo aquilo Que eu nunca fiz Os meus sonhos Serão realidade E o tempo perdido Eu vou recuperar Pois eu sei Que foi tudo mentira Só agora eu entendo Que é preciso mudar Mudar Quero que a vida pra mim Seja bem diferente Tenho esperança Meu Deus De voltar a ser gente Quero que a vida pra mim Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo Dançar sem parar Quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Quero vê-la seu corpo Dançar sem parar Ela é bonita, seus cabelos muito negros E o seu corpo faz meu corpo delirar O seu olhar desperta em mim uma vontade De enlouquecer, de me perder e me entregar Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar Quero vê-la sorrir, quero ver o seu corpo dançar sem parar Dentro de mim mantenho acesa uma chama E se inflama se ela está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu princípio e ser seu fim Quando ela dança todo mundo se agita E o povo grita o seu nome sem parar É a cigana Sandra Rosa Madalena É a mulher com quem eu vivo a sonhar Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar 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 Será que você não percebeu Que o meu amor é todo seu Será Será Que eu tenho que chorar Pra você me acreditar Será Será Que você já tem alguém E então Não pode amar ninguém Meu Deus Eu só quero Ter você Eu preciso De você Sem você O que será Será Aqui você já tem alguém, e então não pode amar ninguém. Meu Deus, eu só quero ter você, eu preciso de você, sem você o que será? Será, será, será. Amém. Amém. Somente o amor falou, falou por nós. Quando na praia, novamente o sol brilhará. Lá estarei e ficarei bem junto ao mar. Recordarei que ao sol se pôr, em plena praia eu encontrei um grande amor. E de repente o amor aconteceu, unido para sempre você e eu. Um beijo então ganhou a nossa voz. Somente o amor falou, falou por nós. Amém. 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 Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, nada se acabou. Amém. 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 Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sobre o que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim é quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu, seu amor Eu já não consigo mais viver dentro de mim Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Eu te amo, eu te amo E não esperava esse adeus Se tudo ia certo entre nós, meu amor Sei de tudo, das histórias Que foram contar pra você Mentiras de alguém que inveja nós dois Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Ontem nós nos despedimos com lágrimas dos olhos Você podia acreditar em mim Em mim um pouco mais Amado sem medo Pois você já sabe muito bem Que eu te amo, meu amor Que eu te amo mais que tudo E não está bem em te enganar E se a saudade apertar algum dia Volte logo, eu te espero A felicidade virá Não vamos chorar outra vez, meu amor Ontem nós nos despedimos Com lágrimas dos olhos 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 O nosso amor O nosso amor também passou Agora eu até acho graça Lembrando que chorei no fim do nosso amor Bilhetes e bilhetes você manda agora Pedindo-me pra telefonar Porém já esqueci seu telefone E agora estou amando alguém em seu lugar Eu não lhe telefone Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Por que? Não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Por que? Não quero mais saber de você Se tudo nesta vida passa O nosso amor também passou Agora eu até acho graça Lembrando que chorei no fim do nosso amor Bilhetes e bilhetes você manda agora Pedindo-me pra telefonar Porém já esqueci seu telefone E agora estou amando alguém em seu lugar Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais Por que? Não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais 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 Por que? Não quero mais saber de você Eu não lhe telefono mais Eu não lhe telefono mais, eu não lhe telefono mais Porque não quero mais saber de você Eu já sofri e até chorei Sozinha, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Sei que este amor virá fazer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que agora encontrei Eu já terei Tudo o meu coração tomou conta do meu coração Tudo o meu coração Tudo o meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Eu descobri agora Eu descobri agora o que eu sou Sou um intruso pra você, meu bem Você jamais gostou Você jamais gostou de mim Você só quis me ver sofrer Com outro alguém até por mim passou Não quero mais ser um intruso Não quero mais ser um intruso não Mil vezes quero ter a solidão Mil vezes quero ter a solidão Mas se algum dia acontecer Alguém roubar seu bem querer Você por certo vai lembrar de mim Vai lembrar outra vez do intruso Do brinquedo sem uso Do brinquedo fulgar Vai querer minha volta depressa Pra fazer só promessa Para nunca pagar Mas se você quiser o meu perdão Pode saber que não vou perdoar Não volto mais para você Porque meu bem cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos Não volto mais para você Não volto mais para você Vai lembrar Vai lembrar outra vez do intruso Do brinquedo sem uso Do brinquedo Do brinquedo vulgar Mas se você quiser o meu perdão Não volto mais para você Porque meu bem cansei Porque meu bem cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos Não volto mais para você Não volto mais para você Porque meu bem cansei de ser Só um brinquedo em suas mãos Não volto mais para você Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Você é luz Terra, estrela, estrela e lua Manhã Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca Mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É raio, estrela e lua Manhã Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca meu não Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Eu sou Eu sou Me suja de carmim, me põe na boca o mel Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é rai, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me beija Me ama a boca, me ama no chão Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto, peracida de arrodar Em vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Me disseram que ela foi vista com outro Num fuscão preto, peracida de arrodar Bem vestida igual a turma da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo vi o fuscão E os dois juntos se desmanchando de amor Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito O meu castelo tão bonito Você fez desmoronar Fuscão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Fuscão preto Com o seu ronco maldito Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu Desde que você partiu Que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido Nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo Fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém Mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu Minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Hoje eu sinto que a vida Já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você Para ser meu amor Será que eu sonhei demais E o meu castigo foi perder você Será que é meu destino viver sem você Como é que eu posso ser feliz sem você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você Se não existe amor igual a você Lá, 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 lá Lá, 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 lá Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ame igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sinto que é grande a tristeza Intenso o inverno O meu destino cruel Me expõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei Somente eu sei A solidão A solidão A solidão A amargura Não expresse mais nada Vou amargura Vou amargura Vou amargura Tão triste Tão triste na noite escura Meu coração vai sofrendo Minha alma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor Que morreu A solidão A amargura Desprez E mais nada Vou amargura A sorte Que a vida Me deu Sinto a cruz Que é carrego Bastante pesada Já não existe esperança Do amor Que morreu A solidão A amargura Desprez E mais nada Vou amargura A sorte Que a vida Me deu Hoje Você já não me quer mais Compreendo Pois a vida É mesmo assim No passado O meu amor Foi importante Você hoje Está distante Não precisa Mais de mim Hoje Hoje Você passa E não diz nada Compreendo Pois eu sei Tudo mudou Não entendo O que você vive Falando Por onde você anda Que não lembra Quem eu sou Mesmo você dizendo Que não lembra Quem sou eu Não tem graça Pois seu corpo Já foi meu Mesmo que não queira O passado Existiu Quantas noites Em minha cama Você dormiu Hoje Você já não me quer mais E fui eu Quem ficou Muito encantado Quando então Fui convidado Pra sua Coroação Fiquei Completamente Apaixonado Mandei logo Um recado E lhe entreguei Meu coração São coisas Que eu gosto De lembrar Canções Que eu fiz Por te amar Era eu Quem no dia Daquela festa Convidado E com orquestra Cantava Uma canção Você Você era A mais linda Do lugar Foi rainha Do concurso E também Do meu Coração São coisas Que eu gosto De lembrar Canções Que eu fiz Por te amar Era eu Quem toda tarde Te encontrava E ao cinema Te levava E aos domingos Ao jardim Era eu Quem tinha Muita confiança Até pensei Numa aliança Mas o sono Teve fim Muita confiança Muita confiança Muita confiança Muita confiança Toda tarde Toda tarde Te encontrava E ao cinema Te levava E aos domingos Ao jardim Era eu Quem tinha Muita confiança Até pensei Numa aliança Mas o sonho Teve fim São coisas Que eu gosto Canções que eu fiz por te amar São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por te amar São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz Canções que eu fiz por te amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Eu vou rifar meu coração Se te agarro com outro Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Dizem que sou violento Dizem que sou violento Dizem que sou violento Mas a rocha dura Se destrói com o vento Dizem que é tempo perdido Mas é só inveja Porque estás comigo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Dizem que eu estou errado Mas quem fala isto É quem nunca amou Posso até ser ciumento Mas ninguém esquece Tudo que passou Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Dizem que eu passei da idade Mas em ti encontro Mas em ti encontro minha mocidade Dizem que sou muito antigo Mas tudo que eu quero É ficar contigo Se te agarro com outro Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Se te agarro com outro Te mato Te mando algumas flores E depois escapo Fico até aborreço Fico até aborreço Fico até aborrecido Quando telefonas Para os teus amigos Quando você não está perto Quando você não está perto Me perguntam por que é que eu sou tão triste Eles já não acreditam Eles já não acreditam Que um jovem como eu ainda existe Realmente é um contraste Ver alguém na minha idade Tão sozinho No caminho Indo a todos os lugares Com os olhos tão perdidos No caminho Talvez eu seja um jovem Mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa De ser triste Talvez eu seja um jovem Mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa De ser triste Minhas roupas coloridas E ainda o meu cabelo Tão comprido São imagens diferentes Do meu verdadeiro eu Tão escondido Toda a minha chuventude Pouco a pouco envelheceu Numa saudade Que eu persigo como louco No meu carro em alta velocidade Talvez eu seja um jovem Mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa De ser triste Talvez eu seja um jovem Mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa De ser triste E assim vou compensando A tristeza de viver A sua ausência Nessas roupas coloridas Para dar um jeito alegre Na aparência Mas por mais que eu disfarce Nada é mais triste Que a minha alegria E o jeito É ir vivendo Na esperança De você voltar Um dia Talvez eu seja um jovem Mais romântico que existe Mas eu não tenho culpa De ser triste Comprei um quilo de farinha Pra fazer faró Pra fazer faró Pra fazer faró Comprei um quilo de farinha Pra fazer faró Pra fazer faró Pra fazer faró Comprei um pé de porco E orelha de porco Pus tudo isso no fogo E remexe direito E remexe direito Comprei um louco Eu calcei o meu peito E que tem! Pá, paró, paró, paró Paró, paró, paró Paró, paró, paró Que tem! Pá, paró, paró, paró Paró, paró, paró Farinha de mandioca Farofa do pá do pá Pimenta malagueta Farofa do pá do pá Eu gosto de farofa Farofa do pá do pá Como e não faço careta Farofa do pá do pá Mas sou forte como um touro Farofa do pá do pá Na cabeça inteligente Farofa do pá do pá Só não mastigo o tijolo Farofa do pá do pá Porque me estrago os dentes Farofa do pá do pá Que bem, que bem Faro, 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 faro Farinha de mandioca Farofa do pá E pimenta malagueta Farofa do pá Eu gosto de farofa Farofa do pá Como e não faço careta Mas sou forte como um touro Da cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque não estrago os dentes Que tem, não Que tem, não Pa-pa-ro-pa-ro-pa-ro